A deputada Zeidão homenageou com moção e congratulações as Mães da Resistência e Mães pela Diversidade. São duas organizações não governamentais, independentes, laicas e suprapartidárias. A missão é acolher mães, pais e cuidadores de pessoas LGBTQIAP+. Eu como parlamentar, que também sou mãe da diversidade, me sinto muito parte dos dois grupos. Nós que somos mães e eu tenho um filho que tem uma relação homoafetiva, nós temos muito sofrimento. Como toda mãe, quando tem um filho que vai para a rua, que vai estudar, que vai para uma universidade ou que vai chegar mais tarde por conta de trabalho, de estudo, a gente sofre muito mais. Porque nós hoje enfrentamos uma luta de combate ao preconceito e homofobia. A luta é uma luta incansável e o parlamento, a alerje, é uma instituição que também se preocupa e luta pela igualdade e contra qualquer movimento homofóbico. As mães estão organizadas em torno da defesa dos direitos dos filhos e filhas e contam com ativistas em diferentes cidades. Lutar contra o preconceito, violência e a insegurança pela orientação sexual ou identidade de gênero é uma tarefa nada fácil. A nossa ideia é mostrar para a sociedade como um todo que nós somos famílias amorosas, que aceitamos nossos filhos, nossas filhas, do jeito que eles são, que isso não é uma questão para a gente. Para a gente a questão é que nossos filhos não sejam aceitos na sociedade como um todo. A gente luta para que todas as pessoas LGBTs, mais, sejam respeitadas nas suas identidades, no seu jeito de viver, de ser, de estar no mundo. E para nós o primeiro lugar em que isso tem que acontecer é dentro da família. Na minha experiência como mãe pela diversidade, o fator principal de eu considerar isso muito difícil é por conta do medo que nós mães temos em relação àquilo que os nossos filhos e filhas podem sofrer em relação a preconceito e discriminação. Então é por isso que nós, enquanto instituição, existimos. Para que a gente, não só como família, tenha esse acolhimento, que a gente faça esse trabalho com as outras famílias, mas principalmente para lutar junto com os nossos filhos, filhas e filhas pelos direitos deles. Música Música